Olá, colegas, sejam todos bem-vindos à primeira aula do Módulo de Direito das Famílias, do curso de Preparação e Aperfeiçoamento para Assessores e Secretários de Juízes. Meu nome é Diego Leonardo de Marco Pinheiro, eu sou magistrado desde novembro de 1998 e atuo em vara especializada de família há mais de 12 anos. Além disso, eu gostaria de compartilhar que eu sou membro atuante do IBDFAN já há alguns anos, sou coordenador do SEJUSC da Comarca de Canoas e sou formador de formadores pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Eu tenho muita satisfação e fiquei muito honrado quando eu fui convidado para participar desse curso e contribuir na formação e no aperfeiçoamento de todos vocês. O Poder Judiciário, hoje em dia, sobretudo depois da implantação do sistema Eproc, ele necessita fundamentalmente de um trabalho em equipe, em divisão, com delegação de tarefas, mas também e principalmente com orientação e aperfeiçoamento. Todos que trabalham no Judiciário, todos que trabalham principalmente no chamado núcleo decisório de uma unidade jurisdicional, devem estar capacitados em perfeita sintonia, tanto no que se refere ao conteúdo das decisões, como também em relação à própria forma de redação. Andando por esse estado, e eu estou na minha oitava comarca, o que muitas vezes se percebe? Que o trabalho com delegação, juiz, secretário, assessor, estagiário, ele é uma realidade e não há como ser diferente. O problema é que muitas vezes cada um escreve do seu jeito, muitas vezes cada um tem um entendimento em algumas áreas importantes, cada um tem um problema. Se o trabalho em equipe é uma realidade mais do que isso, uma necessidade, como eu disse antes, nós temos que nos preocupar com duas questões. a capacitação de todos e, principalmente, uma sintonia. Nós temos que, na medida do possível, escrever de forma parecida e ter, com certeza, as mesmas orientações. E isso é um trabalho que tem que ser feito em gabinete, certo? Justamente por isso, é que eu queria, já de início, destacar a relevância desse curso e saudar, especialmente, os idealizadores e os organizadores do curso. Feita essa referência inicial, vamos ao que propriamente interessa. O que eu pretendo conversar com vocês? Serão duas aulas e, nas duas, eu vou abordar, principalmente, aspectos práticos da jurisdição de família. Aquelas decisões mais rotineiras, naqueles temas que foram propostos. Também é verdade que eu vou, pretendo, pelo menos, colorir essa conversa com a melhor técnica possível. Não adianta só falar da parte prática sem ter o conteúdo também como norte, como o nosso objetivo principal. Provavelmente, muitos de vocês já devem ter ouvido que trabalhar na área das famílias é essencial ter bom senso. Vou confessar para vocês que essa é uma das coisas que mais me incomoda. Sempre que eu ouço isso, me causa uma espécie de urticária. Eu acredito que essa é uma visão extremamente reducionista da atividade decisória nas varas de família. Nós trabalhamos na área das famílias com uma complexidade talvez diferente. Nós necessitamos de outros saberes, não só do saber jurídico. Mas, definitivamente, não é só bom senso que nós temos que ter para trabalhar, para nos dedicar na área das famílias. E isso, para mim, é muito claro. Bom senso não é uma coisa mensurável, mas a noção de bom senso é absolutamente subjetiva e variável. Posso ter certeza, posso afirmar com certeza, que a minha noção de bom senso não é a mesma de vocês. Nós temos aí um universo de praticamente 400 alunos e se eu fizesse alguns questionamentos envolvendo noção de bom senso, nós teríamos aí, seguramente, no mínimo, no mínimo, quatro, cinco, seis respostas diferentes para cada um desses temas. Justamente por isso, é que sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com juízes, com advogados, com servidores do Poder Judiciário, com alunos de faculdade, eu aproveito para dizer que, na área da família, mais do que bom senso, nós temos que ter técnica e conhecimento. Deixamos o bom senso subjetivo de lado, acho que é importante a gente tentar buscar esse conceito abstrato, mas nós precisamos, fundamentalmente, de técnica e conhecimento. Essas são, no meu ponto de vista, as nossas ferramentas mais essenciais na atuação, no dia a dia de uma vara de família. E é isso, exatamente, que eu vou tentar compartilhar com vocês ao longo das nossas duas aulas. O que eu separei para conversar com vocês? Como eu disse antes, alguns aspectos práticos, algumas questões que envolvem alimentos, guarda, convivência familiar, divórcio, curatela e ainda, conforme o nosso tempo, alguma coisa sobre os inventários. Digamos que é uma pretensão bastante corajosa. Nós temos, serão duas aulas de mais ou menos 45 minutos, nós temos aí tema bastante para conversar. Inclusive, que fecha mais de um semestre da faculdade, se a gente fosse pegar só a parte teórica. Mas, como eu disse mais de uma vez, o nosso objetivo é bem mais prático. É levar para vocês alguns instrumentos, algumas ferramentas para melhorar, para aperfeiçoar, para formar o trabalho dessa equipe tão necessária. Secretários, assessores, tão necessários numa unidade jurisdicional. Qual foi a minha opção pedagógica? Eu vou conversar com vocês, principalmente, sobre aquelas decisões iniciais mais frequentes. Para quem já atua no sistema E-PROC, sabe que a análise da petição inicial e das tutelas de urgência, tutelas calculares, é talvez o que mais nos traz trabalho numa vara de família. Além disso, também pretendo conversar sobre algumas decisões intermediárias mais importantes. O foco principal, pelo menos, das minhas aulas não serão as sentenças, e sim as decisões iniciais, as análises de tutela de urgência e as análises dessas decisões que eu chamo de intermediárias no processo. Pretendo também destacar, ao longo dessa nossa conversa, algumas questões pontuais ligadas à linguagem e ao uso dos termos mais adequados. Volto a dizer, a língua, a linguagem, é também um instrumento essencial de trabalho para a justiça, para o juiz, para assessores, para secretários. Nós temos que escrever sempre buscando aquela linguagem, aqueles termos mais adequados, mais atualizados, e principalmente buscar que a nossa linguagem seja compreendida, primeiro, pelos operadores do direito, mas principalmente pelas partes. Nós não escrevemos para nós mesmos, nós não escrevemos só para advogados, promotores de justiça, nós escrevemos principalmente para as partes. Tanto é assim que o próprio Tribunal de Justiça tem investido nessa linguagem mais simples, buscando, na medida do possível, que a gente não use estrangeirismos. Então, pontualmente, ao longo das nossas duas aulas, eu também vou trazer algumas observações, alguns posicionamentos a respeito da linguagem e principalmente da utilização dos termos mais adequados. Por fim, ainda nessa fase inicial mais introdutória, acho essencial que, embora quem vá criar as minutas, sejam estagiários, secretários, assessores, juízes, que haja dentro da mesma unidade jurisdicional, na medida do possível, um padrão de linguagem. Para isso, um alerta, eu acredito que o sistema EPROC nos traz ferramentas muito importantes, muito valiosas. Nós temos que ter e construir e ter um banco de modelos, um banco de modelos de decisão, de sentença, utilizar os textos padrão e isso vai facilitar o nosso trabalho, vai otimizar o tempo, mas, principalmente, vai chegar nisso que eu chamo de um padrão de linguagem dentro de uma unidade jurisdicional. Afinal, a fim ao cabo, é o juiz ou é a juíza que vai assinar as minutas que vocês elaborarem. Por isso, é essencial que a gente utilize termos, formas de redação ao menos mais assemelhadas, mas, principalmente, que todos apliquem os mesmos entendimentos sobre questões judiciais mais relevantes e frequentes. Eu sempre brinco quando eu converso com a minha assessoria, quando eu, às vezes, tenho a necessidade de alguma troca de assessoria, o meu maior medo, o meu maior pesadelo é um dia alguém entrar com embargos de declaração de uma decisão minha alegando contradição com uma outra decisão minha. Isso, para mim, é o meu pesadelo. Eu, às vezes, acordo suado no meio da noite pensando que isso aconteceu. Não pode acontecer. E é um cuidado que nós temos porque é uma realidade, como eu disse, o trabalho em equipe. A delegação, que um cria a minuta, que outro revise, que, às vezes, passe por dois ou três do gabinete antes dela ser assinada e anexada ao processo. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar com o assunto propriamente dito. Essa minha introdução acabou se alongando. Quem me conhece, sabe, eu não pago imposto para falar. Por isso, o chimarrão me acompanha para molhar a palavra. Eu vou começar com os alimentos. muito provavelmente, o tema alimentos em ação própria, em oferta de alimentos, acumulado o pedido de alimentos em divórcio, em reconhecimento de união estável, acumulado com guarda, com regulamentação de convivência. Essa decisão é muito provavelmente, principalmente, a fixação dos alimentos provisórios, a decisão mais frequente no dia a dia da jurisdição de família. tanto para aqueles que trabalham em uma vara judicial quanto, principalmente, em uma vara especializada na família. É, seguramente, segundo a estatística, a nossa decisão mais frequente. Mais de uma vez por dia, sobretudo, em uma vara de família, nós vamos estar fixando alimentos. Quando ela ocorre, normalmente, numa posição geográfica do processo, é no início, logo no começo, antes mesmo da citação da parte ré, antes mesmo de nós oportunizarmos o contraditório, antes mesmo de nós ouvirmos a parte adversa. Essa é a regra geral, que a fixação seja liminar, seja no início do processo. Qual é o nosso problema como operador do direito que vai produzir uma decisão a esse respeito? Que o quadro probatório, nesse momento inicial, ele ainda é bastante incipiente. E isso, via de regra, vai nos trazer, digamos assim, alguma dificuldade na quantificação dos alimentos e, principalmente, na fundamentação dessa quantificação. Isso não quer dizer, também, que a nossa decisão não deva ser adequada e suficientemente fundamentada. Esse é o nosso trabalho. Nós temos um quadro probatório incipiente, mas temos uma necessidade de fundamentar de forma suficiente as nossas escolhas. Trabalhamos num sistema em que nós temos o livre convencimento motivado. O juiz decide e motiva, expõe quais são os fundamentos da sua decisão. O que nós temos, digamos assim, como o principal ponto de partida numa fixação de alimentos? Todos nós sabemos que os alimentos devem ser fixados de forma proporcional conforme as possibilidades de quem paga e as necessidades de quem recebe. Seria o chamado binômio alimentar, possibilidade, necessidade, para alguns chamado de trinômio alimentar, necessidade, possibilidade, proporcionalidade. A mera repetição dessa afirmativa, no entanto, não é fundamentação exaustiva e suficiente para uma decisão de alimentos provisórios. Contudo, muitas vezes na prática, rodando por esse estado, a gente vê decisões que são redigidas, vou dar um exemplo, os alimentos devem ser fixados com base nas possibilidades de quem os presta e nas necessidades de quem os recebe. As necessidades do alimentando ou alimentanda são presumidos. Por sua vez, quanto as necessidades do alimentando ou alimentanda são presumidos. Por sua vez, as possibilidades do alimentante deverão ser melhor investigadas no curso da instrução ou, por sua vez, não foram trazidas maiores informações a respeito das possibilidades do alimentante. Pelo exposto, fixos alimentos em X. Com todo respeito, essa decisão se limita a reproduzir frases feitas, expressões feitas ou mesmo, em alguns casos, mera repetição de texto de lei. Isso não é fundamentação, isso não é, sobretudo, fundamentação suficiente e adequada. Eu recomendo a todos vocês a leitura do artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Alguns até criticam, dizem que o objetivo do CPC, a função do CPC não é conceituar, não é dizer o que é a fundamentação. Porém, no meu ponto de vista, isso acaba se tornando essencial, porque, sobretudo, em razão do nosso volume de trabalho, muitas vezes se fundamentam uma decisão sem fundamentar, meramente reproduzindo disposição de lei, meramente reproduzindo frases feitas, chavões, que são usados diariamente, digamos assim, nas varas de família, nos fóruns do nosso Estado. Por isso, volto a dizer, sempre que possível devemos ler e reler o artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Ele nos traz ali as diretrizes do que é uma fundamentação, na verdade, a contrário senso, dizendo o que não é fundamentação. Dito isso, eu pretendo compartilhar com vocês alguns pontos que eu considero essenciais para uma correta, para uma adequada, para uma suficiente análise e fixação dos alimentos provisórios. No meu ponto de vista, esses pontos, perdão, da redundância, devem ser tratados e destacados em toda e qualquer decisão que trate desse assunto, da fixação, da quantificação dos alimentos provisórios. Qual é o primeiro ponto? Origem da obrigação alimentar. parte-se geralmente daí. Qual é a origem mais comum? Nós vamos tratar da obrigação alimentar advinda do vínculo de paternidade, que é a regra, ou maternidade, que hoje também começa a pipocar nas nossas vagas. Tanto quando a guarda unilateral dos filhos estiver com a mãe, mãe ou pai, ou quando nós tivermos uma guarda compartilhada com paz e demoradia com a mãe ou com o pai, nós temos ali a origem da obrigação alimentar, que é fundamentalmente esse vínculo de paternidade ou de maternidade. Por quê? Porque a Constituição Federal, no artigo 229, nos diz que os pais, ambos os pais, têm o dever de assistir, de criar e educar os filhos menores. O dever de criar e educar tem mais a ver com a função parental. O dever de assistir é o dever de sustento. Então, a origem da nossa obrigação alimentar será a Constituição Federal, o artigo 229, mas o vínculo de paternidade ou maternidade, que fica comprovado pela juntada de cópia de certidão de nascimento, de cópia de algum documento de identificação que registre a paternidade ou maternidade. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que analisar a inicial e ver se tem essa prova. Eu já peguei casos, é exceção, em que não havia nenhum documento de identificação, não havia cópia de certidão de nascimento, não havia cópia de registro civil, por exemplo. Nós temos que mandar emendar a inicial porque esse é um documento essencial em se tratando de ação propriamente dita de guarda ou mesmo de uma ação de divórcio, de dissolução de um estável ou outras ações que haja acumulação do pedido de alimentos. Certo? Cuidado com a linguagem. Por exemplo, não adianta ter um modelo geral que fale em vínculo de paternidade porque é a regra e nós estamos fixando alimentos contra a mãe. Aí a gente tem que ter aquele cuidado de alterar o modelo em vez de vínculo de paternidade falar de vínculo de maternidade. Certo, pessoal? o que que os pais têm? O dever de sustento, como eu disse, esse sustento via de regra é de forma direta, ou seja, o que nós chamamos de alimentos in natura, que via de regra quem vai ser responsável por esse sustento é o guardião ou na guarda na guarda na modalidade compartilhada, aquele que tem a base de moradia do filho. E os alimentos de forma indireta que são os chamados alimentos em pecúnia, certo? Para a nossa aula o que que importa? Os alimentos em pecúnia. Ultrapassado o primeiro ponto que é a origem da obrigação alimentar, vamos falar um pouco sobre as necessidades. Primeiro alerta, a existência da necessidade alimentar, sempre que estamos tratando com criança e adolescente, a existência da necessidade alimentar ela é presumida. Logo, a existência da necessidade alimentar não precisa ser comprovada. Quando se tratar de filho adulto, por exemplo, essa existência da necessidade alimentar deixa de ser presumida e tem que ser comprovada pelo filho adulto, certo? Eu simplesmente dizer que a existência da necessidade alimentar ela é presumida não me traz muitas luzes sobre a quantificação dos alimentos. O que que nós devemos alimentar, analisar, então, nesse aspecto? Nós devemos analisar a necessidade propriamente dita, ou seja, embora sejam chamados de alimentos, essa verba se destina de regra para os gastos ordinários de uma criança ou do adolescente, englobando as despesas com moradia, alimentação, vestuário, saúde, educação, lazer, moradia, alimentação, vestuário, todos têm, saúde, em determinada medida, também todos têm, educação, em determinada medida, todos têm, e também o lazer. Todas essas despesas compõem as necessidades daquele que pede alimento, compõem os chamados gastos ordinários. gastos Esses são gastos e despesas que, de regra, a gente presume que se tenha. Não se presume o valor. E esse é um problema, muitas vezes, nas nossas decisões. As necessidades são presumidas. Ok. O que isso leva se os alimentos vão ser fixados em mais ou menos? Muito pouco. Como eu disse antes, presume-se que toda criança e adolescente tenha gastos ordinários com moradia, alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer. Ainda assim, eu sempre que posso, conversando com advogados, eu digo, na petição inicial é essencial, é importante, pelo menos, que haja uma descrição pormenorizada dessas despesas. E, na medida do possível, alguma forma, alguma espécie de quantificação ou estimativa. Gasta-se com alimentação X, com educação, embora esteja em escola pública, gasta tanto de transporte, gasta tanto de material, ou está em escola particular, gasta tanto de anuidade, de mensalidade, ou, na questão de saúde, gasta-se valor X a título de compra de medicamentos, Y. Isso é importante, seria essencial, mas, no mínimo, eu reputo, importante, que tenha essa descrição na petição na petição inicial. Se isso vier na petição inicial, será ótimo para a construção da nossa decisão e para a fundamentação. Se não tiver, mesmo assim, nós continuamos com o dever de fundamentar a decisão, de fundamentar a minuta, claro que a gente tem um espaço para trabalhar um pouco mais reduzido. Além disso, na análise das necessidades para fins de fixação dos alimentos provisórios, nós temos que ver se na inicial foram alegadas despesas extraordinárias e fogem do comum, ou necessidades, alguma necessidade especial do alimentando, via de regra de saúde, digamos assim. Como elas fogem do ordinário, elas têm que ser alegadas, primeiro, e segundo, em juízo de sumar e cognição, elas têm que ficar suficientemente demonstradas. Eu presumo que existam gastos ordinários, eu comprovo que tenham, eu presumo que existam gastos ordinários e eu comprovo que existam gastos extraordinários. Certo? O que que nós podemos exemplificativamente trazer em despesas extraordinárias e ou gastos, necessidades especiais? Primeiro, o que é bem corriqueiro, a criança tem algum tipo de alergia alimentar, alergia à lactose, alergia à proteína do leite, intolerância à lactose, e precisa em razão disso, de uma alimentação especial. A criança tem alguma patologia e necessita de medicação diferenciada de uso contínuo. Ou, talvez, a criança tem alguma dificuldade, por exemplo, na fala e necessita de tratamento e acompanhamento com um forno audiólogo. São todas necessidades especiais e são todas que trazem despesas extraordinárias. Como eu disse antes, tem que ser provadas, tem que ser alegadas e principalmente provadas. São alguns exemplos. As hipóteses de necessidades especiais e gastros extraordinários, elas são inúmeras. Nós temos na prática muitas outras às vezes que aparecem. Acompanhamento psicológico, às vezes até psiquiátrico, às vezes um tratamento porque a criança sofre de algum tipo de distúrbio alimentar, hoje, questão de polimia, etc. Então, isso tem que ser provado que existe essa necessidade especial e mais do que isso, que isso gera uma despesa extraordinária, porque nós sabemos que muitas vezes esses tratamentos podem ser fornecidos pelo poder público. O dever de trazer essas informações e essas provas quando são despesas extraordinárias e necessidades especiais é da parte autora. Tem que ver isso na petição inicial para que nós possamos utilizar e justificar na nossa fundamentação quando estivermos quantificando os alimentos. Por isso, eu sempre recomendo o que às vezes parece difícil. temos que ler com atenção a petição inicial e temos que analisar se há, ainda que nas entrelinhas, infelizmente, nem sempre a petição inicial é redigida com a melhor técnica, se houve alguma alegação a esse respeito e se tem prova a esse respeito que nos convença da plausibilidade da alegação. Certo, pessoal? Então, primeiro ponto, origem da obrigação alimentar, segundo ponto, é essa análise das necessidades, as necessidades ordinárias, que a gente presume a existência, mas tem que se fazer uma análise muitas vezes da quantificação delas e das despesas extraordinárias que não são presumidas, que tem que ser alegadas e comprovadas. Tudo isso nós temos que levar em consideração quando nós formos analisar as necessidades na fundamentação de uma decisão de fixação de alimentos. Terceiro ponto, as possibilidades. Como nós vimos anteriormente, ambos os genitores têm o dever constitucional de sustentar os filhos menores. Esse sustento não é matemático, não é dividido, não é preciso. A própria lei nos traz que os pais têm o dever de sustentar os filhos na medida de suas possibilidades. Ou seja, pode ser que o pai sustente um valor maior e a mãe um valor menor, ou vice-versa, ou sejam valores equilibrados. Certo? Também aqui eu sempre recomendo uma boa leitura da petição inicial para que nós consigamos amelhar informações a respeito das possibilidades do alimentante. O mais ordinário é que haja uma ação pedindo a fixação de alimentos. Ainda assim, nós temos eventualmente ações em que o próprio obrigado oferece alimentos. A regra, como eu disse, é pedir alimentos. Normalmente, as informações a respeito das necessidades nesse tipo de ação são mais detalhadas. Muitas vezes, por incrível que pareça, quando vem um pedido, o autor ou a autora diz, olha, eu não sei nada sobre as possibilidades, eu não sei se está empregado, se está desempregado, com o que que trabalha. Pode parecer estranho, mas hoje vivemos numa época das relações líquidas, são relações mais fugazes. Então, é verdade que, infelizmente, muitas vezes, os genitores muito pouco se conhecem e concebem um filho em comum. E aí, quando vem para o judiciário para uma ação de alimentos, tem esse tipo de restrição de limitação, inclusive de alegação. Ainda assim, temos que fazer uma boa leitura da petição inicial. E é, sempre que possível, ao menos num plano ideal, que se tenha, que o autor tenha indicado qual é a profissão desempenhada pelo alimentante. Ele é barbeiro, ele é oficial de justiça, ele é jogador de futebol, ele é servente de pedreiro. Se ele tem, no segundo momento, vínculo formal de emprego ou não, se ele trabalha como autônomo, fazendo pico, ou se ele tem vínculo de emprego, ou se é funcionário público. Terceiro, se, eventualmente, ele tem mais de uma fonte de renda, muitas vezes, pode se trabalhar com vínculo de emprego e ter uma complementação que venha, por exemplo, de aluguéis de imóveis. Então, isso, em tese, tem que estar na petição inicial, até para que o réu possa, lá na resposta, contrariar essa alegação. E se ele não contrariar, a gente pode presumir que essa alegação é verdadeira, ou seja, ela tem que estar na inicial para eu presumir alguma coisa em eventual revelia. Além disso, o ideal seria que se trouxesse alguma estimativa dos ganhos mensais do alimentante. ele trabalha como padeiro com vínculo de emprego e, pelo que eu sei, ele recebe 3 mil reais por mês. Ele trabalha como mecânico, como autônomo e recebe 5 mil reais por mês. Isso é uma estimativa. Ela é muito importante para nós. Por fim, no mínimo, em um plano ideal, eu entendo que o autor tem que dizer na inicial se o réu tem ou não tem outros filhos menores para sustentar. O pai ou a mãe tem o dever de sustento de todos os filhos. E hoje, cada vez mais, é frequente que se tenha filhos com pais e mães diferentes. E isso, sim, vai impactar na nossa fixação dos alimentos. Então, é uma informação que, num plano ideal, pelo menos, teria que constar da petição inicial. Infelizmente, quase nunca a inicial vem com todas essas informações. Às vezes, alguma vem, às vezes, outra. Muito raramente virão todas essas informações. Eu, ainda que rapidamente, falo de todas elas no meu modelo de decisão fixando os alimentos provisórios. O que isso gera a médio e longo prazo? Os defensores públicos que trabalham na minha vaga, os advogados que trabalham mais rotineiramente, na primeira vez não colocam. E eu destaco, não foi prestada informação a esse respeito. Na segunda, terceira ou quarta, eles já começam, opa, isso é importante para o magistrado, eu vou trazer essa informação se eu tiver. Porque, às vezes, não tem. Às vezes, o próprio cliente não tem essa informação para passar para o advogado, o próprio assistido não tem para passar para o defensor público. Esse é, no meu ponto de vista, nessa primeira decisão, que é uma das decisões mais rotineiras que nós temos, o ponto mais difícil de trabalhar, as possibilidades do alimentante. Ainda assim, nós temos que, digamos, furungar lá na petição inicial, às vezes, eu até lá na certidão de nascimento da criança, eu vou procurar algum tipo de informação que possa subsidiar a minha análise e a minha quantificação. Sobretudo porque, e é um ponto que, às vezes, eu vejo alguma confusão, inclusive, na jurisprudência, não há presunção em favor de quem pede alimentos. O pai é roqueiro, músico, e ganha 10 mil por mês. Não adianta eu simplesmente alegar isso. Não vai se presumir que isso é verdade. Certo? Então, de alguma forma, nós temos que provar, ainda que de forma indiciária, muitas vezes. Às vezes, a prova direta não é tão fácil. Nós temos que lembrar que quem casa, quem vive em união estável, quem namora, não entra num relacionamento afetivo pensando que um dia esse relacionamento vai acabar. Eu sempre digo, principalmente quando estou em sala de audiência, que as pessoas não vão criar um dossiê, olha, o cara está trabalhando agora, fez um show, um músico, e recebeu tanto, e vai guardando, porque um dia pode ser que se separe, que ela tenha que pedir alimentos e que tenha que fazer esse tipo de prova. Não é o que normalmente acontece. Quando a gente entra, por exemplo, numa relação negocial, numa relação contratual, é comum que a gente se resguarde juntando alguns documentos. Nas relações afetivas, isso não é tão comum. Às vezes acontece, nós temos alguns homens e mulheres, às vezes, que são mais cuidadosos nessa parte, mas essa é a exceção da exceção da exceção. Então, nós temos que cuidar com as alegações a respeito das possibilidades, com as provas, sobretudo porque, repito, não há presunção em favor de quem pede os alimentos. Aqui, digamos, abrem-se, no que se refere às possibilidades, duas grandes portas. Primeira, a porta de entrada. Quando o obrigado tiver vínculo formal de emprego, ser autista, quando for servidor público, concursado, cargo em comissão, ou também, quando for beneficiário da previdência social, aposentado, recebe auxílio doença, auxílio-acidente, nesses casos, o nosso trabalho fica mais fácil. A base de cálculo serão os chamados rendimentos líquidos do alimentante. Não é necessariamente tudo o que ele ganha, não é necessariamente o chamado líquido do contra-cheque. São os rendimentos líquidos e um pouco depois eu vou tratar mais especificamente desse ponto. Mas nós temos uma base de cálculo e, via de regra, analisando a jurisprudência, os alimentos provisórios vão oscilar entre 20% e 30% dos rendimentos líquidos. Muito raramente vai estar abaixo dos 20%, muito raramente vai estar acima dos 30%. Existem algumas situações excepcionais e vão recomendar que se fuja um pouco desses dois parâmetros. mas, via de regra, vai estar entre 20% e 30%. Eu, normalmente, quando é um filho, parto dos 20%, dois filhos 25%, três ou mais filhos vou lá mais para perto dos 30%, evidentemente, analisando as necessidades e, eventualmente, até o valor que foi informado de remuneração. Certo? Como eu disse, embora raro, às vezes, a gente foge desses parâmetros, mas é um norte mais preciso ou, pelo menos, é um limite de discussão um pouco menor. Certo? Diferentemente, a outra porta de entrada, eu digo que ela é uma porta enorme, ela é uma porta escancarada. Não ter vínculo de emprego. Nesses casos, muitas vezes, o nosso trabalho é muito mais difícil. Por quê? Porque aqui nós enquadramos biscateiro, o desempregado, o autônomo, o empresário, o comerçante, jogador de futebol, músico, etc. Profissionais liberais. É um leque muito grande com uma disparidade de possibilidades muito grande. Nós temos ali, nessas hipóteses, situações que são abissalmente distintas. Ainda assim, segundo a majoritária jurisprudência, praticamente toda jurisprudência, nesses casos, eu tenho que fixar os alimentos com base na avaliação do salário mínimo. Muito raramente, eu já vi uma que outra decisão que fixa num valor, 400, 500, 1000, e determina que uma vez por ano haja o reajuste conforme a avaliação, por exemplo, do IGP. Isso é muito excepcional. Normalmente, nós usamos como balizador um percentual da variação do salário mínimo, que pode chegar em alguns casos de maior dificuldade até 20% do salário mínimo. Isso dá pouco mais de 240 reais. Até muitos, até dezenas de salários mínimos, conforme as possibilidades. Como todos esses casos não se tem vínculo formal, a própria produção da prova desde o começo do processo, mas mesmo no curso do processo, nesses casos é mais trabalhosa. O que que nós devemos colocar, então, dito tudo isso a respeito das possibilidades, dessas duas portas de entrada das possibilidades, o que que nós devemos ver e colocar nas nossas decisões? Eu sempre digo que o nosso ponto de partida quando nós tratamos das possibilidades é a estimativa de rendimentos que foi alegada na petição inicial. Eu tenho que ver qual é essa estimativa e ver também e principalmente o que que foi apresentado de prova a esse respeito. Evidentemente, eu já tinha feito de passagem uma referência, nós não podemos exigir apenas aquela prova direta, aquela prova cabal. Nós também temos que utilizar e aceitar muitas vezes a chamada prova indiciária, fatos secundários e periféricos que podem nos levar a uma conclusão sobre o fato principal. Basicamente, esse é o conceito de indício. Por exemplo, fotografia de viagens de lazer do alimentante, postagens feitas pelo alimentante em rede social, documentos comprobatórios de propriedade de veículo ou de imóveis, sobretudo quando o imóvel ou o veículo é de maior valor, trocas de mensagem via WhatsApp, hoje o print dessas telas é muito frequente, rede social, WhatsApp, registro de empresa perante a junta comercial. todos esses são indícios ou provas que nos fornecem elementos para a formação da nossa convicção e que vão contribuir para a nossa tomada de decisão e principalmente para a nossa fundamentação. Além disso, eu vou dar uma sugestão que eu sei já de antemão que ela é um pouco mais trabalhosa, mas eu utilizo em alguns casos pontuais. Profissionais liberais, digamos, mais graduados, médico, arquiteto, dentista, advogado, jogador de futebol, músico, nesses casos, liminarmente, de ofício, com base no artigo 370 do Código de Processo Civil, eu costumo fazer a quebra do sigilo fiscal do alimentante, de ofício e liminarmente. Eu requisito informações por meio do sistema InfoJude sobre, conforme o caso, a última ou as duas últimas declarações anuais de ajuste que eventualmente tenham sido enviadas à Receita Federal. Com isso, o que eu busco? Eu busco informações mais fidedignas a respeito das possibilidades do alimentante. Não é a solução para todos os casos. Eu uso para alguns casos pontuais que a própria qualificação do alimentante que foi trazida nos mostra que pode ter alguma utilidade esse tipo de conduta judicial, esse tipo de produção probatória do próprio juízo. Quais são essas informações? Por óbvio, primeiro, quando eu quebro o sigilo e vejo a cópia da declaração anual de ajuste, o primeiro ponto que eu olho são os rendimentos tributáveis. Nós temos ali o que foi oferido durante o ano fiscal. Cuidado! Exercício de 2022, imposto de renda declarado esse ano, se refere ao ano calendário 2021. Então, eu posso dizer, olha, no exercício de 2022, ele declarou ter recebido ao longo do ano de 2021, tantos rendimentos tributáveis. Esse é o mais óbvio. Mas, além disso, para fins de quantificação dos alimentos, para fins de verificação das possibilidades do alimentante, eu necessariamente tenho que ver o que ele declarou de rendimentos não tributáveis isentos. por exemplo, entra nessa faixa lucros e dividendos societários. E isso é induvidosamente ganhos, é induvidosamente possibilidade. Então, isso também eu olho, porque muitas vezes a declaração de prolabora é um valor baixo, por exemplo, 2 mil por mês, mas nós vamos ver lá nos lucros e dividendos societários que ele declarou 200, 300 mil, 400, 500 mil durante um ano. É isento, não tem incidência tributária, mas para fins de quantificação dos alimentos. Isso é uma verba que tem que ser analisada. Então, o primeiro ponto, quando a gente faz essa quebra, são os rendimentos tributáveis, óbvio, mas também não tributáveis isentos. Segundo ponto que eu acho que muitas vezes é indiciário da condição financeira do alimentante. O que ele declarou de patrimônio? Imóveis, veículos, às vezes rendimentos, aplicações financeiras, participações societárias, planos de previdência privada, às vezes dinheiro em espécie. Isso também é importante para a verificação porque nos dá pelo menos um reflexo daquela realidade, daquelas possibilidades do alimentante. Sobretudo alguns valores que demonstram uma maior liquidez. O cara muitas vezes diz, não, eu estou com dificuldades. Daí tu vê que ele declarou ao fim do ano que ele tinha uma espécie, às vezes vultuosa, de valores em espécie, de dinheiro, dinheiro, moeda, corrente. Isso é incompatível com aquilo. Além disso, se ele tem outros dependentes. Essa informação nem sempre é trazida na petição inicial e às vezes na resposta a gente já vê que ele tem outros filhos que ele declarou como dependente e isso nós temos que levar em consideração também como um fator que limita as possibilidades de quem paga alimentos. Por fim, eu também sempre gosto de olhar e destacar quando não tem se ele declarou dívidas e ônus reais. É uma parte também da declaração de imposto de renda e eu acho importante juntando esses quatro para tentar trazer alguma fundamentação sobre as possibilidades quando eu for quantificar os alimentos. eu já disse muitas vezes que é possível inclusive que haja omissão de informações porque o cara declara lá que ganhou dois mil por mês ele declara que no ano anterior ele tinha uma dívida de trezentos mil e que essa dívida foi quitada ao longo desse ano. Não é compatível que alguém que ganhe dois mil por mês tenha quitado uma dívida de valor expressivo. Então eu cuido para não fazer afirmações mais taxativas sobre sonegação fiscal etc. Mas eu deixo claro que há uma certa uma aparente incompatibilidade que muito provavelmente pode ter rendimentos que não foram informados ao fisco. E isso eu uso nessa fundamentação. Evidente que como eu disse lá no começo isso traz é uma decisão um pouco mais trabalhosa essa busca de informações sobretudo por meio do InfoJude ela é um pouco mais trabalhosa mas a nossa decisão vai ficar melhor fundamentada e com isso a quantificação ela vai ser mais proporcional e adequada ao binômio ou trinômio alimentar como vocês queiram chamar. Vejam como essa decisão que ela é tão rotineira tão corriqueira se for enfrentada com necessidade necessário cuidado ela pode ser muito melhor trabalhada e melhor fundamentada do que a gente vê muitas vezes por aí claro quanto menos informações vierem no inicial menos a gente vai ter um espaço para trabalhar na fundamentação ainda assim eu gosto de colocar inclusive o que não foi dito porque eu entendo por exemplo que o autor algumas coisas teria dito teria que dizer a respeito das suas próprias necessidades necessidades das possibilidades da outra parte eu vou compartilhar com vocês agora e me perdoem se der algum tipo de dificuldade ali no compartilhamento da tela alguns modelos que eu uso para fixação de alimentos eles são modelos básicos evidentemente que eles não contêm todas as informações principalmente as peculiaridades do caso em concreto e a gente tem que fazer esse colorido ele é um eu abro por exemplo um modelo e vou preenchendo alguns detalhes com as peculiaridades do caso em concreto mas ele me dá um norte eu poupo tempo e principalmente ali tem tudo que eu uma vez analisei e reputei essencial então eu não me esqueço às vezes de alguns detalhes e isso eu acho essencial então vamos lá eu vou tentar compartilhar com vocês a primeira decisão e aí eu vou aos poucos também falando a respeito dela aqui como é que eu começo com base no disposto dos artigos segundo e quarto da lei de alimentos demonstrada documentalmente a obrigação alimentar decorrente do vínculo de paternidade ou maternidade como eu disse antes às vezes entre parênteses eu coloco o evento ali dessa prova devem ser fixados alimentos provisórios liminarmente em favor do ou dos alimentandos sabidamente os alimentos devem ser habitados de forma proporcional em conformidade com as possibilidades de quem os paga e as necessidades de quem os recebe até aqui padrão para todas as decisões no caso com a inicial não foi demonstrada a existência de nenhuma necessidade especial ou gasto extraordinário ou modo diverso no caso com a inicial foi alegado que a criança tinha transtorno do espectro autista e que em razão disso necessita de acompanhamento psicológico psicoterápico fonodiológico fisioterápico e daí eu faço referência ao que foi trazido mas como eu disse antes quando não foi trazido eu faço essa referência esta frase aqui que eu estou destacando ela é fundamentação era um dever que o autor deveria trazer os autores deveriam trazer se existe alguma despesa extraordinária além disso o que eu gosto de destacar não foram pormenorizadas as despesas ordinárias dos alimentantes ou foi trazida uma relação das despesas nessas essas despesas incluem x de colégio y de dentista z de alimentação daí nós temos que entrar foi provado isso não foi provado aquilo às vezes eles trazem algumas despesas supérfluas que não vão ser levadas em consideração e eu digo isso foram indicadas as despesas tais a despesa y no entanto é de natureza supérflua que não será analisada para fins de fixação de alimento aqui também é mais ou menos modelo esse próximo parágrafo presume-se pois que as necessidades dos alimentantes especificando casos em concreto atual e respectivamente por exemplo com 5 e 15 anos sejam compatíveis com a idade atual abrangendo moradia alimentação vestuário saúde educação e lazer aumentadas em parte por se tratar de dois alimentantes ainda que rapidamente esse é um parágrafo padrão eu trago ali a informação sobre a idade e eu trago a informação sobre o número dos alimentantes próximo parágrafo por outro lado quanto as possibilidades do alimentante na exordial foi dito que ele é autônomo e que recebe cerca de 2 mil reais por mês que ele é radialista e recebe 5 mil reais ou não foi dito nada não foi trazida nenhuma informação a respeito das possibilidades nesse caso que eu estou trazendo como exemplo de vocês não foi indicado contudo o ramo de atividade que ele desenvolve autônomo é um leque muito amplo se ele é autônomo fazendo móveis se ele é autônomo como pintor a gente consegue saber se ele tem uma condição um pouco melhor agora um pouco pior não foi contudo indicado o ramo de atividade que ele desenvolve tampouco foi apresentada uma comprovação indiciária a respeito dos rendimentos alegados ou foi apresentado por exemplo nós temos casos um recibo de comprovante de pagamento de que ele é montador de imóveis e aqui ele tem um ou outro recibo no valor de tanto que dá para estimar que naquele mês ele receba tanto de resto próximo parágrafo a inicial não esclareceu sua alimentante tem outros filhos menores para sustentar não há assim como fixar a pensão no montante postulado ou é possível fixar com base nesses dados a pensão no montante postulado frente a tais parâmetros em juízo de somar e a cognição fixa os alimentos provisórios no patamar de 40% do salário mínimo nosso exemplo ele é o todo ou 50% do salário mínimo ou 30% do salário mínimo um salário mínimo a serem pagos até o dia 10 de cada mês mediante recibo pix depósito em conta ou depósito judicial para que o cara não alegue que não sabia como pagar eu já coloco no meu modelo todas as formas imagináveis ou mais comuns de pagamento pode ser que o final seja diferente lembram da segunda porta fixa os alimentos provisórios no patamar de 20% dos rendimentos líquidos do alimentante ou 25% dos alimentos dos rendimentos líquidos do alimentante e aqui eu acho essencial nós explicarmos o que é isso por quê? porque muitas vezes há dúvida muitas vezes a empresa tem dúvida ou muitas vezes há uma briga uma discussão entre pai e mãe sobre a interpretação da base de cálculo dos alimentos então eu sempre coloco no meu modelo que são primeiro mais chavão considerados todos os valores auferidos a título remuneratório as empresas tem uma criatividade para nome de rubrica mas eu esclareço tudo que tiver natureza remuneratória entra na pensão e coloco expressamente alguns que às vezes tem discussão prêmios e eu destaquei aqui em amarelo como vocês podem ver adicionais gratificações férias décimo terceiro salário o que que é excluído nessa conta induvidosamente os descontos obrigatórios que via de regra são a previdência social que todo mundo desconta e o imposto de renda que vai descontar conforme o valor da remuneração além disso se entende parcela descontos obrigatórios unânime parcela mais importante maior da jurisprudência que nós temos que considerar também eventuais parcelas de natureza indenizatória que seriam o vale alimentação o vale transporte e alguns similares por exemplo eu já vi um adicional que embora chamado de adicional era para que ele fizesse uma formação profissional fizesse uma pós-graduação isso é indenização isso não é remuneração ou seja isso tem que ser excluído da base de cláculo certo por isso que eu gosto de usar aqui o genérico digamos assim eventuais parcelas de natureza indenizatória eu destaco aquelas mais conhecidas eu já adianto que no meu ponto de vista não vai haver incidência sobre o FGTS nem sobre as verbas rescisórias indenizatórias isso é um outro ponto que às vezes gera confusão na rescisão do contrato trabalhista vai ter por exemplo resíduo de salário resíduo de décimo terceiro são parcelas de natureza remuneratória isso vai ser pago pensão vai ser calculado pensão mas pode ter indenização por exemplo numa despedida sem justa causa isso é indenização e isso não entra na conta da pensão mediante desconto em folha e depósito em conta aqui eu trago também num terceiro momento uma sugestão de decisão que é a que eu uso quando eu vou fazer aquela quebra de ofício do sigilo fiscal do alimentante considerando as peculiaridades da atividade desenvolvida pelo alimentante como profissional liberal como advogado como médico como dentista em se tratando de alimentos destinados a criança ou adolescente ou a criança as crianças que tem necessidades presumidas a fim de amealhar elementos de convicção mais fidedignos requisitei de ofício com base no artigo 370 do código de processo civil por meio do sistema InfoJUD cópias de eventuais declarações de ajuste prestadas pelo alimentante à Receita Federal no último exercício nos dois últimos exercícios com isso eu apurei primeiro que ele declarou ter recebido usei como exemplo uma mais antiga no ano calendário de 2020 um total de 120 mil de rendimentos tributáveis além de 238 de lucros e dividendos societários o montante global declarado equivale a uma média mensal de 29.833 com 33 deve ser considerado além disso que ele informou ao fisco patrimônio composto de imóvel dois veículos aplicações financeiras no valor estimado ou no valor declarado por ele ao final do exercício de 1 milhão e 500 mil o alimentante por fim não informou a existência de dívidas ou ônibus reais com bases nessas informações ainda que prestadas unilateralmente pelo alimentante ou seja com valor provisor probatório relativo elas servem em juízo preliminar como elemento de convicção a respeito das possibilidades do alimentante demonstrando em especial nesse caso que eu estou trazendo para vocês uma condição financeira superavitária podia ser diferente podia ser melhor podia ser pior eu só estou trazendo aqui um modelo um modelo